Fala galera, beleza? Mas aqui é bem, trazendo de volta pra vocês e bom, galera, eu tô trazendo pro canal mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pro canal o segundo episódio da nossa série de The Last of Us, parte 2, beleza? E bom, no último episódio, então, aconteceu várias coisas, foi um episódio e tanto, nossa, foi incrível, foi muito emocionante, muito bonito, tô curtindo bastante. E agora a gente tá com essa outra personagem aqui, beleza? E galera, gostaria de pedir pra vocês, por favor, deixem o like, que ajuda muito, beleza? Por favor, ajuda muito mesmo e eu agradeço muito a quem já deixou o like, beleza? Então, bora que bora. E quem tá chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos, beleza? Se puder tá se inscrevendo aí no canal, a gente tá começando aí a nossa série de The Last of Us 2, então acompanha aí. E a gente também já tem playlist completa aí no canal do 1, incluindo o DLC, beleza? E lembrando, mais uma vez, que eu acho bem importante, esse jogo não é recomendado para menores de 18 anos, beleza? Então, se você tem menos de 18 anos, tente assistir aí com os seus pais, responsável, porque daí eu tô editando da melhor maneira possível pra não deixar nada tão pesado, beleza? Mas como não é igual, o 1 não tem como desabilitar a violência barra sangue, entendeu? Então, ele tá do jeito que ele tá, 100% violento, porque foi do jeito que ele foi feito. Então, sem mais enrolações, vambora, vamos continuar essa brincadeira. E vamos que vamos. Cenário lindo, né? Tá incrível. Nossa, ela dá um corridão. Ah, se eu apertar duas vezes. Legal. Não, a mecânica de saltar é a mesma, né? O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto. Você também? Ah, seu frescurento. Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Ah, legal. Eu pensei nisso. Essa mecânica aí nova é muito bacana, galera. De se espremer aí na parede pra você conseguir passar em lugares estreitos. Pra agachar é o mesmo, né? Bolinha. Não, calma aí. Tô levantando. Aí. A lanterna também é o mesmo botão. Vamos que vamos. Caraca. É, o sistema de salto agora tá bem legal. Ó, eles vão mais longe, tá vendo? Bora, filho. Cara, que jogo lindo. Meu Deus. Galera, faz tempo que eu não compro um jogo assim em lançamento. Eu comprei o jogo na pré-venda, né? Então, eu tenho bônus por ter pegado na pré-venda. Eu tenho maior capacidade de munição pra quem comprar o jogo, por exemplo. Comprar hoje no dia do lançamento. Não vai ter esse bônus de capacidade de munição. Então, eu posso carregar mais bala. E isso é uma delícia. Vantagens da pré-venda, né? Então, vamos que vamos. E isso é muito bom. Mas tá muito lindo. O jogo tá muito lindo. E fazia tempo que eu não comprava um jogo novo assim, tá ligado? Eu comprei o The Last of Us 1 faz pouco tempo. Porém, ele não é novo, né? Ele foi novo porque eu comprei faz pouco tempo. Mas o jogo, ele é remasterizado. Ele já é antigo. Agora, um jogo novo com os gráficos de última geração. Nossa senhora, é uma diferença muito grande. Ih, agora tem que... Vai ter que correr pra conseguir. Confia, filha. Porque ele é brabo. Se eu relar na... Aqui, cai? Você vai ficar bem. Ah, legal. Eu vi gente falando sobre isso. E eu queria testar. Só que falaram que relando com cavalo, cai. Mas com pessoas também. Gostei. Legal. Olha que cenário. Meu Deus, mano. Que coisa linda. Olha isso. Tá maluco. Olha a altura disso, cara. O nome dela é Abby. Já descobrimos. Ele falou, né? Então, bora. E o nome dele é Owen. Tá. Descobrimos o nome dos dois. Que isso? Que deselegane. Pouco espremido aqui, hein? Pouco. Bora. Tá, então vamos indo. Jackson. A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. Logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom. Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele está lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal ouvir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Foda-se. É, galera. Essa turminha aqui não parece ser muito boa não, viu? Já estão de olho em alguém que está lá em Jackson, né? Eles estão querendo aí pegar alguém, né? E estão observando eles, né? Estão sendo perseguidos a turma de Jackson lá, né? Então vamos continuar aí e ver o que vai dar, cara. Tá. Duvido que tenha recursos por aqui, né? Já que é só neve seguida de neve. E quem que ele leciona cartinhas até onde eu saiba é a Ellie, né? Tem que ir por aqui? Tem. Caraca. Vamos, vamos. Acho que a gente tem que ir lá pra cima, acredito eu. Ah, parkour, fi. Aqui não tem nada? Nem fui lá, né? Não. Não acredito que não. Passei. Tá. Tudo escuro aqui, essas pedras. Eu tenho que descer? Pra onde que eu tenho que ir? Ah, descer. Demorou. Ah, tem que deitar. Ah, tem que manter pressionado agora o bolinho pra deitar. Legal. Legal, legal. Isso é interessante. Opa, opa, opa. Olha, sujou a roupa dela de neve. Que massa. Ele engravidou a Mel. Eu acho que eles tinham um caso antes, hein, galera. De ele ficar com a... Do oi ficar com a Mel aí, né? Ah, não gostou muito, não. Puts. Aí deu ruim, né? Olha a mira. Dessa bosta. Eu tô parado, eu tô parado. Se eu estiver andando, ó. Balança pra caramba. Você tá vivo? Ah, com certeza. Com certeza. Caraca, quanta gente, véi. Meu Deus. Olha isso. Tem um monte deles. Meu Deus. Quanta gente. Que morreu aqui. Mas vamos. Eu tenho que vir por aqui? Tenho. Tenho que passar por aqui. Então vamos. Jesus. Nossa, eu tenho que forçar, já. Pra quebrar, véi. Caraca. Cara, como é que eu tenho... Ah, eu tenho que segurar o triângulo e ficar girando analógico. Eu achei que eu tinha que ficar clicando no triângulo igual... Eu só tenho cinco balas? Puta merda, viu? Eu acho que vai dar ruim. Porque nós temos acesso à arma e... Puta merda, cara. Tá, mas vamos indo. Vamos indo. Ai, que caceta. Que susto. O que é isso? Meu Deus do céu. Tá, eu tô clicando repetitivamente. Bora. Tá bom, viu? Deu ruim. Deu, foi, é ruim. O bichinho não morre de queda, não. Levanta. Ui, sistema de esquiva. Vai. Dale. Ai. Violência. Credo. Que que é isso, Deus? Toma. Esse bagulho de esquiva é muito top. Ele relaxou. Nem ensinaram a nós usar a escuta, né? Que eu já sei. Tô com medo, cara. É ruim, cara? É ruim? É tenso? Ah, eu desviei, cara. Tô louco. Agora você vai pegar. Ah... Caraca, cara. Eu tô desviando, cara. É que eu tô... É que eu tô desviando e batendo ao mesmo tempo. Aí não... Não desvia. Você não pode ficar clicando no quadrado enquanto você esquiva. Isso é importante. Senão não vai funcionar. Tá, bom saber disso. Tomei uma coça aqui pros infectados. Caralho. Meu ombro. Ah, deixa de drama. Ah, ainda bem que nós tem um kit. É, o sistema de healer é o mesmo. Mesmo sistema. Tá. Ah, a gente vai ter que entrar aqui. Vambora. Preciso saber se tem infectado aqui. Acredito que se tiver também a gente vai ouvir. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Cara, eu tô tenso, cara. Na moral. Nem a palca aqui não vai ter infectado. Eu duvido. Uh, delícia. Daqui é algo? Não. Pena. Nada. Tá ali a lareira. E como é? Tá, é aqui por baixo. Puta merda, viu? Que lugarzinho apertado. Lugar ruim. Tem como mirar aqui? Tem. Tá. Menos mal. Não pegou a hs, mas matou com um tiro só. Nada de boa. Tô tenso. Cadê esse posto? Cadê a L? Eu não quero saber do posto. Eu quero saber da L. Eu quero jogar de L. Escutando o jogo como sempre, né? Essencial. Meu Deus. Tem que estar aqui perto. E como é que eu... Ah! Aí... Deu, hein? Ah, ela mata igual o Joel. Nossa. Oh, bala. Não precisa... Clicar nada. É só apertar o triângulo. Que ela já imobiliza. Achei que tinha. Apertar mais alguma coisa. Olha aí. CD tudo arranhado. Aqui tem alguma coisa? Será que tem mais bicho aqui? Ah, tem escada pra descer. Com certeza lá embaixo se batei. Nossa, galera. Esqueci como dela. Essa fase é tensa. Mas o 1 eu ainda sabia tudo que acontece, cara. Então tava de boa. Agora o 2, meu amigo. Eu não sei de nada. Sei muito vago as coisas, sabe? Aí é tenso. Não sei a hora que vai ter instalador. Os verme, né? Aqui é mais bala? Não, aqui não é nada. Tá de boa, tá de boa. Tá. Vamos. Aqui a gente já vasculhou tudo, né? Aqui... Ah, não. Aqui eu não vim. Aqui eu não vim. Tá. Última salinha. Porcaria nenhuma. E deixa eu ouvir lá embaixo. Ai, que merda. Dois. Esse jogo vai me ferrar. Porque eu posso tacar ele. Tem que apertar sim, pô. Nossa. Essa daqui é... Caraca é grossa. Meu amigo. Tomara que seja só isso. Dá pra abrir aqui? Não. Eu tinha visto um botão do triângulo ali, né? Se pá, é impressão minha. Cara, eu peguei muita bala. Isso é ruim. Porque eu já disse, galera. Inúmeras vezes e volto a repetir. Esse jogo não dá nada pra gente. Eles não dão nada. Se eles dão bala, é porque a gente vai usar as balas. Então, garanto vocês que não vai sobrar, não. O tenso é os bichos que saem da neve, cara. Saiu o lado errado do spá, né? Deixa eu ver. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Puta merda. Puta merda. É, eu não vou ficar gastando bala à toa, não. Porque é bobeira, sabe? Puta. Tem dois ali. Três. Não sobe no caminhão, não? Pô, aí você me quebra, velho. Esse bicho dançando vai ser... Dois é pra acabar, né? Nossa. Essa daí... Ai? De coco no chão. Que seja aqui, por favor. O tempo tá fechando. Eu já apertei um monte de vez pra recarregar a arma, mas não recarregou, cara. Preciso ouvir isso pra ver se não tem ninguém, cara. Cara, mas três tiros num corredor é pra acabar, né, velho? Meu Deus. Ah, a placa. Três tiros num corredor, cara. Imagina o instalador? Vou gastar o paint inteiro nele. Meu Deus. Eu não vou pra lá, não. Pra lá era onde eu tava, eu acho. Tá, tá de boa. Castro, você que vai fazer? Cadê a patroia? Cadê a patroia? Vem, por aqui. Atrás de você. Aê, sim. É disso que eu tô falando. Agora ela joga KL, uma parte mais calma, acredito eu. Ou não, né? Mas mesmo que não seja... Mesmo que não seja mais tranquilo, eu acho que por fato da gente tacar Dina junto, deve dar uma aliviada, né? Deve dar uma aliviada, porque daí... Calma aí. Porque... Porque eles se ajudam, né? Porque a Hebe lá tá sozinha, então tipo, o corredor fica tenso. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Mas as duas junto de cavalo, vai dar pra correr. É, elas tão conversando. Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Olha aí, ó. Vamos encostar aqui na neve, ó. Eu aprendi a gostar dessa... Ah, que legal. Que honrado da sua parte. Ah, ela tá falando da tatuagem dela. Acho que ela não te merecia. Interessante. Calma a boca. Beleza. E como eu disse, dublagem, as vozes, né? São a mesma, galera. Muito maravilhoso isso. Porque, cara, tá muito legal. Tá muito legal. O da Maria, o do Joel, o da Ellie, do Tommy. Todas são o mesmo, né? É porque a gente tem que ressaltar os personagens do 1, né? Personagem do 2, como é que a gente vai falar da voz? Sendo que a gente tá conhecendo agora, né? Então... E o nome do cavalo é Estrela, né? Você viu o que a Ellie falou antes da gente sair lá pra... Pra trilha do Riacho? Sei lá, eu. É essa a missão que a gente tá fazendo, né? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, só trouxa. Mafa, calma. Tá, vamos dar uma olhada, porque, né? A nossa personagem principal no jogo é a Ellie. Então a gente tem que pegar recurso pra Ellie. Tá. E, galera, esse jogo não tem portas de faca, beleza? Porque a Ellie não tem faca, tá? A Ellie não tem faca, não. A Ellie tem faca infinita. Então meio que não faria sentido, beleza? Ter porta de faca, sendo que a gente ia conseguir abrir todas, né? Então... Não faz sentido. Então eu fiquei sabendo que esse jogo não tem. Mas tá bom. É por aqui. Uma pena, porque os recursos daquelas portas eram muito boas. Caraca, que bonito, né, velho? Olha isso, meio... Que maravilhoso. Onde o registro, a patrulha? Vamos lá. Merda. É, galera. Então, ó. Como é lindo o cenário do jogo. Essa parte de neve, cara, eu acho muito maravilhosa. De verdade. Eu acho incrível. Muito bonito. Muito top. Muito lindo. De verdade. Tá, então vamos. Opa, pera aí. Aqui, ó. Sabia que tinha como fazer isso. Porque eu até falei do livrinho pra vocês, ó. Olha o que que é o nosso livrinho. Vou mostrar. Ó. Ele é um diário no qual a Ellie marca tudo o que acontece na vida dela. Gina perguntou se eu ia ao baile. Tá vendo? Isso daqui não é de hoje, claro. Porque isso não aconteceu. Ah, sou muito iludido. Tá vendo? Ela falou tudo. Hoje a noite foi louca. Estou com medo. Tá vendo? Fiquei sem chão com a neve. Olha lá. Tá vendo? Ela marca tudo aqui. E as coisas, né? Muito legal. Tá vendo? Ela faz uns desenhinhos. Então ela vai usar bastante esse diário aí pra anotações conforme as coisas forem acontecendo no jogo. Eu achei isso muito legal. Que era uma parada que não tinha num, mas que é muito massa, né? Então... Por que você pegava esse caminho? Vamos que vamos. Eldin. Isso aqui. Ah, o Eldin. Cara, ele era hilário. Pode crer. É, morreu, né? Ele era? Tá, deixa eu ir. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Ah, ela tem que ir primeiro. Que vacilação. Quero estar esperto assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. É, no apocalipse. The Fisher. Bora. Aí, vamos indo. Vamos indo, então. É, não tem nada pra gente pegar por aqui, né? Ligar a lanterna. Ah, não tem patrulha ali. Ah, você tá achando que a vida é fácil? Isso aqui é o quê? Calma aí. É, uma torre de rádio. Onde que eu marco a patrulha? É aqui? Deixa eu ver. Não, não é aqui. Tá. Olha os cafezinhos. Olha os cafezinhos aqui. Você tá maluco. Tá. Ah. Uh, uma bala. Uma. Aqui marca a patrulha. Pode pá. Então, deixa eu terminar de dar uma fuçada aqui. Vê o que eu acho. E daqui a pouco a gente anota. Vamos na porta. Ah, ela abre. Que maravilha. Tá. É. Não sei. O que que tem aqui? Opa. Ha! Olha ele. Ela tá muito doida já. Ah, as engrenagemzinha pra aprimoramento. Delícia, né? Olha, usa e peça encontrados para melhorar suas armas nas bancadas. Essencial. Agora vamos ver onde que a Dina tá? O que que ela tá olhando aqui? É, eu não vou conseguir ver isso agora. Então, deixa eu anotar a patrulha logo. Aqui. Isso que eu queria ver. Ó. Dina e o Dini. Tudo certo. Dina e o Dini. Eu tô vendo as duplas, tá? Dina e o Dini. Jesse e Astrid. Não conheço. Não conheço nenhum dos dois. Ah, Jesse é o asiático. Astrid eu não conheço. Greg e Bonnie eu não conheço. Dina e o Dini. É só era os dois, né? Que fazia. Greg e Bonnie. Jesse e William. Agora deixa eu ver o outro lado aqui do livro, hein? Podia ter ido vendo os dois, né? Dina e Eugênio. Olha lá, cara. É só os dois. Dina e Eugênio. Dina e Eugênio. Dina e Eugênio. Meu Deus. Jesse e Dina. Tommy e Joel. Olha lá. Tommy e Joel. Primeira vez aí que a gente vê. E... É. Eles fazem patrulha junto. Bem bacana, ó. Tudo certo. E o Tommy colocou. Agora o Tommy e o Joel. Dois instaladores perto do posto de gasolina. Eliminados. No mais, tudo certo. Greg e Bonnie. Shed e William. É, esses dois aí. Agora vamos mais colocar o nosso. Que eu não vi o nome da Ellie aqui nenhuma vez. Pronto. Mas é porque ela nunca veio pra essa trilha, se eu não me engano, né? Bem legal. Vem cá. Dá pra gente ver? Ai, merda. Fiz bosta. Eu queria ver a anotação da Ellie. O que ela colocou. Mas dá pra ler por aqui, ó. Tudo limpo. Ela colocou. Mas tá bom. Vamos lá. A gente para na próxima cidade. Saca só. Fazer umas compras, né? Ah, ali é a estação de esqui. É da rota do Tommy e do Joel. Ela mesmo. A estação de esqui. É a rota do Tommy e do Joel. É onde a Abby tá lá. Ela tá por lá também. Naquela rota de esqui. Pô. Tá perto deles, então. Até agora não mostrou o Joel. Só mostrou no comecinho. Mas tá bom. Não tem mais nada. Vambora. Vamos voltar para os cavalos. Meu Deus, cara. Eles estão vendo. Voltar para os cavalos. Fala aí. Você tá comendo uma roupa de ontem? Mas tá limpa. Olha que legal. Bem massa, bem massa. É patrulha, cara. O lance é matar infectado. Não ficar gatinha. Nova. Obrigada. Não, ele tá bonita mesmo, cara. Olha a cara dela nesse jogo. Calma aí, né? Aí o jogo tá trolando eu também. Eu viro para ver o rosto dela. Ela virou. Olha isso. Ei, Japão. Ficou bonita. Nossa, o nome do cavalo dela é Japão, cara. O meu é estrela, mas bonita. Tá, vamos então. Agora vamos continuar. Bora. Aí. Deve ser melhor morrer igual ao Eugene. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensasse. Se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neta. Hoje eu tô usando botas. Ah, que legal. Olha. Quebrando os gelos. Na beira do riacho. Que da hora. Isso é muito louco. Tem que admitir. Caraca, a gente já tá com meia hora de vídeo e eu nem vi passar, velho. Esse jogo tá prendendo a atenção mesmo, viu? Falar pra vocês. Ou, acha bom dar uma conferida nas casas? Eu acho. Mas pode ser, se quiser. Ainda deve ser. É claro que eu quero. Eu preciso de recursos. Até agora eu não tive meu tempo para recursos. Isso aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no perímetro. Nada. Uma engrenagem dentro da gaveta. Sete pílulas. As pílulas, ó. Os suplementos. Deixa eu ver. Olha lá. Olha. Que da hora. Fabricação. Ah, aqui ó. O sistema de loot, ó. Sei lá. O que eu tô vendo? Aqui, ó. O craft. Ah, a gente tem coisas pra melhorar. Aqui é os craft normal. A gente não tem muita coisa melhorada ainda, né? Aí aqui a gente tem, ó. Sobrevivência. A gente tem coisa pra melhorar. Sobrevivência. Velocidade de movimento no modo de escuta. Kits médico rápido. Essas coisas. Daí aqui a gente tem fabricação, ó. Fabricar melhorias de arma. Fabricação mais rápida. Isso daqui é de fabricação. E esse último aqui precisa de manual. A gente deve achar isso mais pra frente. E o diário dela. Que a gente tem acesso. Legal. Tá. Então é isso. Não achei mais nada aqui dentro desse trailer, não. Opa. Mais engrenagem. É, agora não é mais engrenagem, né? O um era engrenagem. Agora é uns parafusinhos. O que você vai fazer, Jalen? Eu tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Ah. Ah. Vocês estão... De boa? Aham. Que filme vocês vão ver? Meu Deus, que xeretice. Ah. Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Putz. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Eles se amaram. Ah, não. Na real, eu também gosto muito. A gente tem um rifle. Que da hora. Nem lembrava. O pessoal tá falando em dar uma fugida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Ele tá falando. Eu vou rebaixar. Ah lá. Eu quero. Quero. Que legal, galera. Eu toco o violão pra você. Beleza. Ó lá. Eu ativo assim. Caraca. Que legal. Esse daqui é uma cartinha pro Papai Noel de uma criança. Que dó, né? Ele também falou. Qual é desse filme, Curtis e Viper 2? Caraca. Então. São dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ah, dez. Espera aí. Quantos filmes eles fizeram? Ah, acho que foram quatro. Não tem mais nada. O Joel chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Aham. Você acha que ainda tem alguém fazendo o filme, Trey? Deve ter. E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver. Quanta pílula. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma cama... Ah lá, ele é compositora. Mais uma cartinha. Ah, essa eu não tenho. Galera, eu não vou ficar inventando de ler nome não, que eu vou ler tudo errado, tá? Ah, sim. Mas legal. Não, peraí. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu... Eu sei lá. Ah, vai. Me mostra uma música hoje. Mas a expressão facial deles, que legal. Eu vi muita gente falando disso. E você consegue reparar isso no rosto da Dina mesmo. Da Ellie também. Mas aí a gente, como a gente joga com ela, ela fica mais de costa, né? Então a gente não consegue ver o rosto. Mas legal. Galera. Eu acho que não mais é isso, né? Eu acho que eu vou ficando com esse vídeo por aqui, porque... Eu não sei se vai ter alguma coisa mais ali pra frente, que agora vai ter que ir a cavalo. Então eu acredito que vai ter alguma coisa aí mais pra frente, beleza? Então pra não passar muito do tempo, não deixar os vídeos muito longos. Tá pegando em termos de 36, 40 minutos, por aí. Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, beleza? Vejo vocês aí no próximo episódio. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Quem ainda não deixou o like, por favor, deixe um like que ajuda muito. Caso você esteja chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, beleza? A gente tá com a série de The Last of Us 2 no canal. E também a gente tem o The Last of Us 1 completo aí no canal. Tá aparecendo aí pra vocês a playlist do 1 completo, incluindo o DLC. Então no mais é isso, muito obrigado mesmo. Meu Instagram, fã page do canal, tá aí na descrição do vídeo. Nem sei se eu já falei isso, mas passem aí na descrição. E me sigam nessas dúvidas sociais. Então no mais é isso, um abraço e valeu, fuu, tchau!